Olá, muito bom dia! Na edição desta quinta-feira do TVA Esportes, você confere a Soeva derrota a CBF em clássico disputado pelo gauchão de futsal. Em xadrista de Santa Cruz do Sul, representa o Estado nos Jogos Universitários Brasileiros, maior competição esportiva estudantil da América Latina. E mais uma entrevista sobre o segundo velejaço solidário, que acontece no domingo, nos moles da Barra do Ribeiro. TVA Esportes está no ar. Olá, muito bom dia! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos aqui ao TVA Esportes. Bom, muito bem, a gente começa o programa falando de gauchão de futsal. TV clássico ontem à noite em Venâncio Aires. A Soeva e a CBF se enfrentaram no ginásio poliesportivo de Venâncio, em um jogo de muitos gols. O time da casa levou a melhor no clássico pela primeira fase do gauchão. Com o apoio da torcida, a equipe do técnico Fernando Malafaia garantiu a vitória por 4 a 2. Mostrando força no ataque, a Soeva abriu dois gols de vantagem no primeiro tempo. Gols de Everton e Léo Borges ampliou. No segundo tempo, Boni ampliou para 3 a 0. Fernando descontou para a CBF, mas logo na sequência, Valdim fez o quarto gol. Pedro Reis marcou o segundo de Carlos Barbosa nos minutos finais. Final de jogo, a Soeva 4 a 2. O time tem duas vitórias em duas partidas. A equipe volta à quadra pelo estadual amanhã, encarando o Lagoa em Lagoa Vermelha. Muito bem, agora, sábado, acontece o segundo Velejaço Solidário, os Moles da Barra do Ribeiro. O evento vai reunir as tripulações gaúchas para mais uma edição do evento de solidariedade e união nas águas do Guaíba. E a gente vai falar sobre esse importante evento. Vamos conversar agora com Odécio Adam, que é gerente de esportes do Veleiros do Sul. Odécio, muito obrigado pela tua gentileza em nos conceder essa entrevista, conversar um pouquinho justamente sobre esse evento. Bom, são 80 embarcações confirmadas, aproximadamente 80 eu tenho aqui, mas, pelo jeito, são mais, né? Qual é a expectativa para o Velejaço Solidário agora, no final de semana? Boa tarde a todos os amigos e amantes do esporte. Nós estamos com 113 embarcações inscritas e o evento já é um sucesso total, tem um pouco menos do que o evento do ano passado, mas são 113 embarcações e as inscrições ainda continuam hoje até o fim do dia. Nós prorrogamos um dia a mais de inscrições que estavam programadas para terminar ontem, mas temos uma prorrogadinha e o evento já é um sucesso de participação. Boa, bacana. Bom, eu queria que tu falasse um pouquinho justamente das embarcações que estarão participando desse Velejaço Solidário. O que o pessoal vai poder visualizar? Eu sei que tem curiosidades também, né? De algumas embarcações nesse Velejaço. Eu queria que tu falasse das características dessas embarcações que estarão nesse evento. O evento, ele tem a característica de regata e também de passeio, né? Então vai ter uma parte dos participantes que vão competindo e outros vão a passeio. Então todas são embarcações para barcos, são barcos de oceano, barcos de quilha e barcos à vela, né? Movidos à vela, né? E de vários tamanhos, barcos de 19 pés, a partir de 5, 6 metros, até grandes embarcações. Barcos de quilha, né? Todos eles, na maioria, barcos de quilha. Algumas lanchas também vão participar no passeio, mas basicamente são embarcações à vela. Interessante que nesse evento vai participar a embarcação, o barco Seival, uma réplica do barco Seival, que foi utilizado lá por Garibaldi, né? A famosa história do barco Seival. Esse barco foi feito uma réplica dele e o barco está aqui no Veleiros do Sul, né? E ele vai participar. Então vai ser com as velas, aquelas caranguejeiras, as velas que se utilizavam, aquelas quadradas que se utilizavam na época, o barco está muito bacana, muito bonito e vai ser, vai abrilhantar muito, assim, o pessoal que estiver assistindo até aqui por perto da Zona Sul vai poder ver o barco navegando. É realmente muito bacana essa participação do barco Seival. Esse barco Seival, ele é aqui do Rio Grande do Sul ou ele é fora do estado, essa réplica? Não, ele foi construído aqui, aqui no Rio Grande do Sul, sim. E está agora, agora ele está aqui no Veleiros do Sul por um período. Vai ficar por aqui. Nós, em setembro, teremos a regata, a nossa Troféu Seival, e certamente ele vai estar aqui também nos abrilhantando com a presença dele aqui, que vai ser uma coisa muito bacana. Vem a nossa Semana Farroupilha agora de setembro, né? Então, o que a gente comemora é a Revolução Farroupilha. E o Seival já está aqui, vale a pena ser visto, visitado, porque dá para ter uma ideia do que o pessoal naquela época lá passou navegando naquele barco. Exatamente, pessoal. Também tem essa questão, como tu disseste, a questão histórica do pessoal presenciar justamente e sentir o que o pessoal sentia, ou uma curiosidade justamente como é que era velejar nesse período. Bom, as inscrições ainda estão abertas, como tu disseste, são 113 até o momento, 113, 113 embarcações confirmadas. Essas inscrições, outras, fora do Veleiros, o pessoal também pode participar de outros clubes, ou quem tiver interesse também pode participar desse Velejaço de Solidariedade? Pode, pode e deve. A gente convida todos os clubes, ou não sendo de clube, sendo independente, pode participar de qualquer embarcação, tá? Basta se inscrever por um link que a gente tem e envia no aviso de regata. Nós temos participantes de TAPES, do Clube de Itapuã, temos aqui do Lami, da Marina do Lessa, do Clube dos Jangadeiros, temos inscrições do Sava Clube, do Yacht Club Guaíba e também do Veleiros do Sul. Temos uma enormidade de clubes e está muito bacana, vai ser muito bacana o evento. Legal. A largada é no sábado, às 10 da manhã. Legal. Bom, lembrando, tem a questão da solidariedade, essa arrecadação desses alimentos, agasalhos que serão arrecadados nesse Velejaço, serão destinados para quem, para quais famílias? Como que está acontecendo essa questão desse evento, nesse sentido? Esse evento é organizado pela, é uma iniciativa da Prefeitura da Barra do Ribeiro, que solicitou o Veleiros do Sul para fazer a parte técnica da regata. Então, toda essa parte de distribuição de alimentos, os donativos que a gente receber, vão ser repassados para a Prefeitura da Barra do Ribeiro, que, através da sua Secretaria de Assistência Social, vai fazer a destinação na comunidade da Barra do Ribeiro para todos os, para as pessoas cadastradas e deles lá. As cestas podem ser conseguidas também lá no Mercado do Alemão, que é um mercado lá da Barra do Ribeiro, e, então, eles já destinam lá para a Prefeitura e encaminham para a Prefeitura. As pessoas podem doar diretamente, também fazer qualquer donativo de alimentos e de roupas, agasalhos e encaminhar para a Prefeitura da Barra do Ribeiro. O evento lá na Barra do Ribeiro, no sábado, acontece na Praia da Picada, que é próximo de onde estão sendo construídos os moles da Barra, iniciativa lá do prefeito Jair Machado. E ali o evento é todo na Praia da Picada, vai ter, inclusive, a participação dos gaiteiros do Renato Borghetti, da fábrica de gaiteiros, que vai estar lá brilhantando a partir das 14 horas. Então, vai estar um sábado muito legal, para quem não quiser, não puder também ir embarcado, pode ir por terra e aproveitar o evento lá na Praia da Picada, na Barra do Ribeiro. Exatamente, exatamente. Aproveitar justamente esse, um sábado que prevê tempo bom. Tempo bom, não tão bom para quem vai lejar, como tu me disseste aí, que os ventos não estarão fracos, mas, de modo geral, o tempo vai ser bom, não é? É isso aí. Sim, sim. A previsão é de tempo bom, evento fraco, mas não vai impedir que o evento saia de uma forma espetacular. Exatamente. Odécio Adams, gerente de esportes do Veleiros do Sul, muito obrigado. Bom evento, um grande abraço. Um abraço para vocês, muito obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau. Bom, todos os anos, os acadêmicos do Brasil inteiro disputam os jogos universitários brasileiros. A competição é considerada a maior competição esportiva universitária da América Latina. Os jogos deste ano vão ser disputados no mês de setembro em Brasília, e devem contar com mais de 7 mil atletas em 30 modalidades esportivas. O xadrez vai ter um gaúcho de Santa Cruz do Sul na disputa. A relação do Alan com o jogo de xadrez começou cedo, aos 6 anos de idade. Hoje, com 23 anos, o acadêmico de Direito da Unisc se prepara para o principal desafio como enxadrista, os jogos universitários nacionais. A classificação para o brasileiro, na verdade, foi uma construção ao longo dos anos. Foi um campeonato bastante difícil também, porque estava participando ali, eu posso dizer, que a elite do xadrez universitário. Competidores também que tinham uma grande experiência em outros campeonatos, também uma vivência muito forte no xadrez. E essa conquista é muito importante, porque além de ser uma oportunidade ímpar, é uma oportunidade de enfrentar também a elite do xadrez universitário. Durante a semana, o Alan dedica pelo menos uma hora por dia para os treinos. A carga horária aumenta cerca de duas horas aos sábados e domingos, quando ele participa de jogos online. Mas ele acredita que seria importante Santa Cruz do Sul ter um clube de xadrez. Eu penso que o xadrez local poderia ser mais organizado com o clube, porque existem muitos jogadores aqui na cidade, jogadores fortes, que já participaram de campeonatos importantes também, mas toda essa comunidade está dispersa, e eu penso que ela deveria ser congregada, ser reunida de novo, porque Santa Cruz tem assim um potencial muito grande de ser um polo para o estado do xadrez. O Alan busca inspirações em dois grandes enxadristas. O santacruzense Henrique Meckin, o Mequinho, que além de ser um dos 14 grandes mestres de xadrez no país, também é considerado uma lenda do esporte brasileiro. O outro é o atual campeão mundial, o norueguês Magnus Carlsen. É impossível um jogador sério de xadrez no Brasil não mencionar o Mequinho, porque o que ele fez foi uma coisa ímpar, uma coisa que nunca mais foi vista na história. E a maneira como eu vejo o meu jogo é uma coisa bastante simples, porque eu procuro imitar a referência mundial hoje, que é o campeão mundial de xadrez, o Magnus Carlsen. Ele procura, grosso modo, fazer o arroz com feijão ali, sem inventar muita moda, muitos sobressaltos. E é isso que eu procuro também no meu jogo, né? Claro, buscando ali as nuances teóricas, né? Mas sempre assim, buscando o mais simples possível, os pequenos detalhes, para poder fazer a diferença. Os Jogos Universitários Nacionais vão ser realizados de 18 a 25 de setembro em Brasília. A Unis que volta a ser representada no xadrez após 10 anos. Mas para o Alan, mais que bons resultados nesta competição, o que vale mesmo é colocar o esporte novamente em evidência. Eu vejo de fato como uma grande responsabilidade, porque querendo ou não, eu acabo me tornando como um capitão de time, né? Fazendo a frente, né? Até eu costumo dizer com os colegas, né? Que a gente está desbravando aí de novo um caminho, né? Que tinha sido fechado aí pela poeira do tempo, e pelo fato também de ser uma retomada aí no pós-pandemia, né? Eu acredito assim que é um retorno bom para a Unis que, e eu penso, né? Pelo menos a gente está se esforçando para isso, para que não pare mais, que siga daqui para diante, né? Depois, quando eu sair da Unis e ir para a minha área profissional, que fique, né? Como um legado para que outros que venham depois consigam também dar prosseguimento e continuar, não parar mais, né? E com os sete atletas da Sojipa, a Seleção Brasileira de Judô começa amanhã o giro de competições pela Europa. Torneio vai definir aí o convocados para o Mundial do Uzbexcão, o Uzbexcão. Acho que está certo, né? Lá em outubro. O Clube Gaúcho tem quatro atletas no feminino e três no masculino. A partir desta sexta-feira, eles disputam o Grandland Budapeste na Hungria. Esta é a primeira das duas competições que marcam o início da contagem de pontos no ranking olímpico para os Jogos de Paris 2024. O título por categoria vale mil pontos no ranking mundial, e a medalha de prata, 700. O time das meninas é formado por Jéssica Lima, Ketlyn Quadros, Maria Portela e Mária Aguiar. Matheus Takaki, Daniel Carnin e Rafael Macedo integram a equipe masculina. Na próxima semana, a delegação nacional participa do Grand Prix de Zagreb, na Croácia, valendo 700 pontos para os campeões. Uzbequistão. Agora saiu. A gente volta amanhã ao meio-dia, tá bom? Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.